Nessa vira Agora é dia que Deus vem perto nós Que lhe esquecei do Deus, desnasci do cachorro Que lhe esquece do cachorro, não vai perto Deus Essas coisas ganham hoje, os olhos aparecem Gassa hoje a maldade, blasfemia Hipocracia Esses coisas ganham hoje, os olhos aparecem Gassa hoje a maldade, blasfemia Hipocracia Blasfemia Esses coisas ganham hoje, os olhos aparecem Homens não matam outro pra fugir, subir pro der Honestidade perde força pra via de ninja Homens tá conta mentira no nome de Deus pra ganhar riqueza Igreja transforma numa autêntica empresa